Bom dia meu amigo Luiz Nascimento, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu AM 710 E hoje de forma especial também abraçar os amigos internautas do Luiz Nascimento O nosso ouvinte está acostumado a acompanhar as ocorrências policiais por meio do rádio E sempre você e o Eduardo Satil dentro do estúdio levando as imagens também durante a nossa live aí no site da Rádio Manhuaçu Só que hoje como a gente desde que eu comecei a estar atuando aqui nas ocorrências policiais A gente tem estado ao vivo aqui do 11º Batalhão Alguns internautas solicitaram que a gente encontrasse um mecanismo Para que eles pudessem também participar conosco e acompanhar as ocorrências por meio também da live Então para quem está nos ouvindo nesse momento na Rádio Manhuaçu Nosso muito obrigado pela audiência Para você que está nos acompanhando ao vivo no Facebook do Tribuna do Leste A nossa gratidão e o nosso carinho para vocês Eu estou aqui ao lado da Cabo Tereza, da assessoria de comunicação do 11º Batalhão Daqui a pouco a chefe do setor, a Tenente Suelen Mafra, vai estar conosco também E eu quero primeiro te agradecer mais uma vez, viu? Eu sei que muita gente conhece a Tenente Suelen Talvez não conheça tanto a Cabo Tereza que está sempre na retaguarda Mas é um suporte muito importante para todos nós da imprensa E para a Polícia Militar, obviamente Obrigado pela sua participação Um prazer muito grande estar conversando com você ao vivo pelo rádio e ao vivo também na live Bom dia, Clairton, bom dia Luiz Nascimento Bom dia a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo nessa manhã aí Para trazer as ocorrências policiais Para nós é um prazer imenso também estar, poder participar com vocês Olha, a gente está aqui no 11º Batalhão, aqui no Saguão, na entrada Esse painel muito bacana, confeccionado para esse tipo de eventualidade, né? Para entrevistas Eles utilizam sempre desse painel aqui para estar levando a imagem do 11º Batalhão até vocês também A gente até pede perdão ao nosso ouvinte, aliás, a quem está nos assistindo Porque em algum momento nós vamos ter que ler a informação aqui Porque são ocorrências policiais, a gente precisa trazer o detalhe preciso para vocês Então, meu amigo Luiz Nascimento, caros internautas Nós vamos iniciar com a primeira ocorrência de hoje A Cabo Tereza que vai trazer para a gente E trata-se de quem, Cabo Tereza? Verdade, Clairton, nós tivemos uma ocorrência no córrego Crispim, aí zona rural de Caputira A princípio aí está sendo verificado ainda se vai ser feito uma lesão corporal ou um homicídio tentado Foi nessa terça-feira, dia 7, a PM foi acionada para comparecê-la no córrego Crispim Onde a vítima alegou ter sido atingida por um disparo de arma de fogo No local, a vítima disse que estava visitando alguns parentes E quando saiu aí pela porta dos fundos da residência para ir embora Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo Que acertou o braço esquerdo dessa vítima Após o disparo, a vítima voltou para dentro de casa, né, temerosa e fechou a porta E em verificação no quintal da residência foi possível constatar pegadas nos canteiros aí E um buraco na cerca, por onde provavelmente o autor passou A vítima disse que não tem suspeita de ninguém e que não tem nenhum problema ou desavença com nenhum morador lá E foi encaminhada ao posto de saúde da cidade, posteriormente ao Hospital César Leite, Manhoaçu, para atendimento A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e localizar esse autor E conta aí, né, com o apoio da comunidade Que pode fazer denúncias para nós através do disco Denúncia Unificado, número 181 Ou do telefone de emergências policiais aí, o 190 É o segundo caso, né, ontem em Camputira nós tivemos um outro caso que a gente relatou Daqui a pouco a Tenente Soelen vai conversar com a gente sobre isso Tentativa de homicídio, um crime E a Polícia Militar, obviamente, como em todos os casos, está em busca de respostas E a gente, aliás, daqui a pouco vai conversar com a Tenente Soelen Porque tem uma resposta imediata sobre um assalto que aconteceu ontem lá no Distrito de Realeza É essa a sua participação ou nós temos mais alguma coisa, Cabo Tereza? Por enquanto é essa a minha participação, vou passar para a Tenente Soelen, né Que vai continuar com vocês aí, dando essa notícia boa aí Que nós tivemos uma resposta, né, à sociedade aí com relação a esse roubo Muito obrigado, Cabo Tereza, Luiz Nascimento, ouvintes da rádio A gente agora faz a substituição aqui, né, e já aparece na sua tela Para quem está nos acompanhando, a Tenente Soelen Mafra Aliás, com o devido respeito, eu devo dizer Hoje, elas sempre são muito bonitas, tá? Mas hoje capricharam na maquiagem para estar com a gente aqui também participando Muito obrigado, viu, pelo empenho em colaborar conosco, Tenente Soelen Para essa participação ao vivo pelo rádio, que é tradicional Mas agora ao vivo também pelo Facebook Com certeza, Clayton, é sempre um prazer, mais uma vez, né Frisando aí que é sempre um prazer estar com vocês E a gente tem que valorizar o momento, né Lógico que a gente tem que se arrumar para estar passando as ocorrências aí Para estar passando as informações para a comunidade Bom, então nós vamos ao primeiro caso que a Tenente Soelen traz para a gente Que é exatamente a resposta rápida da Polícia Militar A um caso de um assalto a um posto de gasolina Que aconteceu ontem em Realeza, no Distrito de Realeza E a Polícia Militar prontamente dando a resposta É isso aí, ontem, né, nós já falamos no rádio Que nós tivemos um assalto a posto de combustível no Distrito de Realeza E esse assalto aconteceu por volta de meio dia, né Dois autores em uma motocicleta chegaram Renderam uma pessoa que estava no escritório do posto de combustível E levaram a quantia de 14 mil reais Um deles estava armado Eles evadiram o sentido ao trevo de Realeza Aí a Polícia Militar, ininterruptamente, né Como é de costume o nosso trabalho nesse tipo de crime mais complexo A Polícia Militar, durante diligência, recebeu informações De que indivíduos contumados na prática desse tipo de delito De roubo a posto de combustível Eles estavam transitando, circulando em uma moto de cor preta E imediatamente as diligências focaram nesse sentido E este indivíduo foi visualizado a motocicleta Em um determinado local da próxima residência desse indivíduo E, contudo, este suspeito não foi localizado E, no decorrer das diligências, a Polícia Militar Ela conseguiu mais informações de que haviam dois suspeitos Em uma determinada residência rural E, então, foi feito cerco da residência pelos militares Um dos indivíduos atendeu, um dos suspeitos atendeu A Polícia Militar na porta da frente E o outro tentou evadir pelos fundos Só que, como havia o cerco, os militares haviam efetuado o cerco da residência Ele foi abordado tentando evadir Ele foi capturado logo após a tentativa de fuga Com eles, foi localizada a quantia de R$ 1.630,00 em dinheiro Os dois foram presos pela Polícia Militar Diante de evidências que estavam relacionando eles ao fato Ao assalto Eles negaram a participação Mas foram presos os autores de 29 e 35 anos Eles foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil Juntamente com o material apreendido Resposta mais que rápida, Luiz Só para a gente refrescar a memória do nosso ouvinte Do internauta que nos acompanha Ontem, por volta de meio-dia Aliás, foi ontem ou anteontem, né? Anteontem Por volta de meio-dia Em um posto de gasolina na Avenida Vitória Minas Em realeza, dois indivíduos chegaram Renderam o gerente do posto no escritório Quando ele preparava para efetuar o pagamento dos funcionários Foi levado uma importância, uma quantia de R$ 14.000,00 Ontem a polícia então consegue dar esse bote certeiro E a gente sabe que a Polícia Militar Além do seu trabalho ostensivo, de todo o envolvimento Ela tem, com certeza, esses contumazes Muito bem registrados nos seus arquivos aqui E ela sabe onde ir também, né? A Polícia Militar conhece como poucos Os marginais ou as pessoas que são Que comumente cometem delitos na região Com certeza, nossa equipe, né? Que trabalha nesse sentido de inteligência As equipes que estão no operacional No turno de serviço Equipe estático-móvel Equipes dos setores Eles conhecem bem os contumazes Nosso trabalho é sempre voltado No acompanhamento, abordagem a esses contumazes Na prática de crimes E, por muitas vezes, eles são presos por nós Exatamente por conta disso Por conta desse acompanhamento A gente sabe que a Polícia Investigativa É a Polícia Civil Mas a Polícia Militar também tem o seu trabalho De investigação Mais alguma ocorrência pra gente registrar? Essa agora informa aí A ocorrência de direção perigosa Luiz Nascimento, ouvintes da Rádio Manhoaçu Internautas que nos acompanham No Tribuna do Leste Olha o que esse cidadão aprontou Atentou, inclusive, contra a vida de militares Não é isso, Tenente Soely? É, o fato aconteceu Por volta de meia-noite Em Manhoaçu Na zona rural No coqueiro rural Onde, inicialmente, a Polícia Militar recebeu informações De um motoboy Que foi tentado Tentaram abordar este motoboy No coqueiro rural E ele conseguiu sair Conseguiu evadir dessa abordagem E ele passou características Do veículo que havia tentado abordar Que seria um veículo Gol de cor branca Então, o efetivo do turno de serviço No momento Três viaturas Mais, mais a equipe Do coordenação do turno Foram até o coqueiro rural Deslocaram até o coqueiro rural Fizeram pontos de cerco Na zona rural Para tentar interceptar este indivíduo E abordá-lo Próximo ali ao bairro Matinha O indivíduo conseguiu Efetuar a manobra de ré No veículo De forma brusca E conseguiu evadir Ainda tentando Direcionando o veículo Para os militares que estavam Desembarcados no momento Então, eles quase foram atingidos Por esse indivíduo Em seu veículo Eles conseguiram Desvencilhar dessa Dessa primeira agressão E foram No encalço do indivíduo Que seguiu o sentido Ao coqueiro rural Outras duas abordagens A este veículo Foram também tentadas Durante esta tentativa De agredir os militares Com o veículo Os militares tiveram que efetuar Disparos de arma de fogo Contra o veículo Então, em determinado momento Ele perdeu a direção Do veículo Este indivíduo E em determinado momento Ali no coqueiro rural Ele bateu em um barranco Então, perdeu a direção Bateu em um barranco E os militares Conseguiram abordá-lo E ele estava Com uma quantidade De cocaína Em seu veículo Ele foi abordado Foi submetido Ao teste do etilômetro Que deu um valor expressivo Mais de 0,55 miligramas por litro De substância química Nos seus pulmões Que é o que se verifica Com o exame O teste do etilômetro Então, ele foi preso Pelos diversos crimes Que ele cometeu Essa tentativa de agressão Aos militares Com a utilização do veículo A direção perigosa E dirigiu o veículo Sob influência De substância química Ele foi encaminhado Até a delegacia De polícia civil Com o acidente Que ele provocou Ele teve Uma pequena lesão Contudo No supercílio Contudo Ele mesmo dispensou A passagem Na UPA E foi encaminhado A delegacia De polícia civil Para as demais providências Eu frisei Essa situação Porque Pelos militares Terem efetuado Disparos de ar de fogo Os disparos Não atingiram O indivíduo Atingiram Teve um dos disparos Que atingiu A porta do veículo Então, ele foi conduzido Até a delegacia De polícia civil Preso E na delegacia Ele foi autuado Em flagrante Agora veja você Luiz Nascimento Ouvintes da rádio Manhã Sul Internautas que nos acompanham Na página do Tribuna do Leste Ele estava sob efeito de droga Ele estava portando droga E além disso Ainda tenta Contra a vida Dos policiais De fato Inaceitável Porque a polícia militar Está aí Para promover a ordem E de repente Se vê Talvez Vítima de um cidadão desse Que bom Que o lado do bem Se a gente pode utilizar Esse termo Acabou levando a melhor Mais uma vez Aliás Os policiais Também São treinados Para esse tipo De situação E outras tantas Então não adianta Humiliante Aquele que se acha Mais corajoso Investir contra a polícia militar Porque do outro lado Vai encontrar Certamente Uma repressão A altura Tenente Suelen Essa é a nossa última ocorrência De hoje? Essa grande ocorrência Essa grande ação Dos militares Vale ressaltar Que trabalharam muito bem Nesse sentido E deram a resposta Necessária Para o fato E no mais É isso Clayton Polícia militar E participe Contribua com a sua segurança Muito obrigado Ele ainda a cabo Tereza E aí nós vamos estar No estúdio Com você Luiz Nascimento Para trazer os relatos Das últimas 24 horas Do trabalho Da polícia militar Aqui do 11º batalhão Um ótimo restante Um ótimo restante de dia Para vocês Um ótimo restante de dia Um ótimo restante de dia Um ótimo restante de dia